Oi Brasil, tô aqui num hostel em Lima, no Peru e eu tava pensando que às vezes é difícil sobreviver em hostel então eu pensei em separar umas dicas pra vocês pelo menos das coisas que eu uso muito pra sobreviver quando você chega, é assim que vem sua cama e aqui hoje o quarto tá até bem arrumado porque, tá vendo? todo mundo foi embora ontem então o quarto hoje tá super digno dica número 1 de hostel traga havaianas, chinelo ou sei lá Hyder, Ipanema, Grandene é Grandene ou é Grenda? o chão é zoado pra tomar banho, porque vem cá hoje o banheiro tá limpo isso aqui é um banheiro limpo, tá? olha você não quer pisar nesse chão com o seu pezinho dica número 2 de banheiro essa aqui é a minha sacola de banheiro toda vez que eu vou tomar banho eu pego essa sacola o que é isso? é meio zoado, é meio nojento eu sei as coisas de banho e as coisas tipo algodão, desodorante, creme o grande lance é o seguinte dentro desse saco lojento tem outro saco, que é o saco mais lojento é esse esse saco lojento aqui, ele é o que tem as coisas molhadas as coisas que eu levo ali pro banheiro e mesmo com as coisas molhadas você enfia as coisas molhadas aqui fecha, enfia dentro desse outro e dá adeus porque você não quer deixar suas... olha isso aqui, gente você não quer deixar suas coisas aqui sabe por quê? dica número 3 não deixe suas coisas no banheiro por quê? porque hostel é uma vida muito louca de gente bêbada em geral não estou falando que todos são, mas as pessoas chegam bêbadas de noite então assim, você não quer deixar suas coisas aqui porque você não sabe quem vai usar se a pessoa vai brincar com suas coisas essas pessoas vão... e tem gente que usa sei lá, uma menina esqueceu o shampoo ela começa a usar o seu shampoo todo dia e nem pede você pode deixar coisas no banheiro isso aqui é meu escova, mini pasta, mini esterine ou colgate também nós temos colgate só que a dica número 4 é nunca deixe sua escova de dente aqui na pia assim é louca não sempre põe numa necessaire porque, como eu disse as pessoas são bêbadas chegam loucas e aí se sua escova cair na privada como que vai saber? outra dica importante de hostel sempre tenha água eu sempre deixo aqui na hora de dormir porque aí eu acordo tomo uma água Powerade eu descobri teve uns dias que eu tava meio tonta não tava me sentindo muito bem e aí conversando com as pessoas que é uma das dicas também dica 5 sempre converse com as pessoas por mais que você odeie gente bêbada odeie bar sei lá, não tá afim se você não quer conhecer gente mesmo assim fale com as pessoas porque às vezes elas te dão dicas boas o que aconteceu comigo? eu tava me sentindo meio tonta teve um dia que eu fiquei muito tonta aqui e aí me falaram ah, você tá tomando água? eu falei, tô tomei água o dia inteiro pá, não sei o que tá acontecendo e aí me falaram é porque a água daqui não tem muitos minerais então toma um Powerade porque aí você vai se sentir um pouco mais forte e menos tonta e aí eu passei a tomar Powerade todos os dias então foi conversando com alguém que eu descobri isso toalha essa aqui é minha toalha toda vez que você usa sua toalha você estende ela às vezes sua calcinha acaba ou sua cueca você precisa lavar sua calcinha você precisa lavar sua cueca ninguém quer deixar sua calcinha pendurada no meio do quarto do rosto você lava sua calcinha no banho e aí você pendura ela aqui sim, eu vou mostrar a minha calcinha aqui eu pendurei ela aqui pus pra dentro e aí você ou você aqui também, ó tá tranquilo ninguém tá vendo ela então você pode deixar ela pra dentro aqui, tá vendo? dica número oito mas essa dica é pra viagens em geral não é só pra hostel sempre carregue um negocinho de remédio não tô achando meu saquinho de remédios então, aí vai a dica número oito seja organizado não dá pra ser desorganizado em hostel achei aqui meu quarto hoje tá vazio então até achei bom pra gravar o vídeo mas em hostel sempre é uma loucura então, principalmente se você tá num quarto com muita gente então fica uma loucura cheio de coisa jogada no chão seja o mais organizado possível sempre guarda as coisas no mesmo lugar cadeados nunca ponha um cadeado dentro da mala mesmo esse aqui porque ele é de... esse é um cadeado sem chave aliás, esse é o cadeado que eu recomendo porque você não precisa ficar andando com a chave e provavelmente perdendo ela sempre que você abrir a mala nunca pega o cadeado e põe, sabe? em qualquer lugar abre a mala e sempre eu faço assim aí fui abrir a mala eu sempre pego e coloco aqui outra dica não sei mais que número que eu tô então, foda-se você sempre tranca a sua mala, né? e também você tem a opção de guardar as coisas nesses armários que eles chamam de lockers que também, locker também é o nome do cadeado em inglês e aí você pode abrir aqui e guardar a sua mochila aqui dentro então você tem que trazer no mínimo dois cadeados um pra sua mala e um pra você usar no locker verifique se ele está funcionando ó ai que lindo coloquei minha mala aqui e aí ó tá quebrado então sempre é bom verificar porque ó que bosta ai tem uma dica muito, muito boa só que a moça acabou de arrumar a minha cama então está aqui a minha cama e aí isso aqui é um cobertorzinho só que aqui em Lima está calor pra caralho só que eu gosto de dormir com um travesseiro no meio das minhas pernas então eu durmo com um travesseiro na cabeça e outro no meio das pernas mas aqui só tem um travesseiro então o que que eu fiz? eu peguei esse cobertor e eu enrolei ele vou fazer com a toalha pra vocês verem e finge que é o cobertor e fiz um rolinho coloquei isso no meio das pernas porque ele ficou um rolinho muito maior obviamente ah e outra dica muito importante principalmente pra meninas roupa de dormir camisetão largo e um short colado não estou falando isso porque ai vou ficar um shortinho colado não quando você dorme tipo sei lá o que acontece entendeu você está com as pernas abertas quando você está com um short largo dá pra ver sua calcinha dependendo da posição que você fica ou dá pra ver coisa pior então shortinho colado é bom porque aí não importa a posição que você tiver ninguém vai ver suas partes íntimas entendeu tem hostels que tem banheiro público pra várias pessoas que não tem banheiro assim no quarto nesse caso as dicas são as mesmas ainda outra dica se você é muito fresca vou falar a real né tem menino fresco também mas as pessoas frescas elas sabem que elas são tá não precisa ficar tipo ah eu não sou fresca se você é fresco você sabe que você é fresco quanto mais fresco você for menos gente tem que ter no seu quarto tem quarto de 4 pessoas tem quarto de 6 tem quarto de 8 tem hostel que tem quarto até de 16 pega um quarto com 4 pessoas meninas também tem quarto só de meninas tem quarto só de meninos e é isso gente então essas foram as minhas incríveis dicas pra você sobreviver em um hostel se você tem outras dicas legais coloca aí nos comentários compartilhe o vídeo com seus amigos que estão viajar ou se que não vão também mas que são boas dicas então você tem que compartilhar assim e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau